Saudações para quem está aí do outro lado, aqui quem falhou com o leitrimor, hoje estou aqui para falar sobre uma informação muito importante, a senhora, a diretora Augusta Foltes, diretora nacional do comércio externo, proibiu a entrada de cabeça de galinha, ponta da asa de galinha, rabinho de galinha e caracaça. Eu quando vi essa notícia falei, não, cabeça é normal, rabinho é normal, pô, como é que uma pessoa vai trabalhar para no fim do mês comer rabo, rabo de galinha, como? Você mesmo assim, pai grande tem muita força de servir fungos com óleo, mas tem a ver o rabo aí, tipo o ano de galinha aí, você acha normal nascer pobre? O rico que falou que pobre é feliz, merece um bom chicote, às vezes você está comendo arroz, patinha da galinha, pegou a massa assim, mas eu só estava aqui a pensar, uma coisa que não podem mexer, Não podem proibir, senhora Augusta, se está a ver esse vídeo, asinha não, asinha não, se você mexer na asinha, vai mexer num grupo muito sensível da sociedade, muito importante, sem asinha, esse grupo não circula bem, vai mexer com os bêbados, asinha é petisco, asinha não, minha cocaça. Mexe com a cabeça, com a patinha, com o gabinho, masinha não, a ponta da asa, não, aquele é petisco, mano, aquele é petisco, e também a moela não, não proíbe moela, minha conta, o pai vai fechar, A única pessoa que mexeu com os bêbados, mas lhe perdoaram, é Matias Damaso, não mexe com os bêbados, Angola só está assim, Por causa deste grupo, os bêbados, não faz isso, assim vão beber, qual será o estímulo para beber, vão beber, para comer quem, o petisco será que, petisco a bife também não pode, bife está caro, E eu estava aqui a pensar, se o pobre come, cabeça de galinha, a pata de galinha, come a ponta da asa, come o rabinho, Tenta comer o próprio frango então, porque é muita ilusão, você só come a metade, só come, tipo, as extremidades, vamos falar assim, Com a minha extremidade, com a minha extremidade, com a minha extremidade, e depois, com a minha extremidade, E aí, pô, você pobre é duro, xiii, ainda bem, Que eu estou vivo, ei, jurei, estás a trabalhar, estás a encontrar um mambo bem grande, estás a pensar, que é cabo, estás a ficar, eu mesmo sou caracaça, ei, ei, não mãe, vou ficar aqui, deixa aquele like, só vou te informar, se você é deviana, não fica nervoso, agora, Já, e deviana, vão começar a se comer, entre eles, e daqui a pouco, também já estão a se molder, os do casenga, já estão a se aleijar, mano, estão, proibiram, Vocês não tem dinheiro para comprar frango, vão comprar, assim vão comprar o que? Se proibiram tudo, Daqui a pouco, vamos começar a comer, já, ei, está a pensar, daqui a pouco, o ministério, o argumento, da senhora Augusta Fortes, Ela diz que, esse tipo de, de alimentos, está a ferir, a moral e da população, então, por isso é que proibiu a entrada, e eu estava aqui a pensar, resumindo, agora vamos ter, uma população, com a moral e não ferida, mas com o estômago vazio, Aí se uma pessoa, que vive no Bitatan, que quer lá saber da moral, só quer comer, só quer comer, em vez de proibir, a entrada, desses, dessas extremidades alimentares, Poderiam pensar em formas de, a população conseguir, ou ter o poder financeiro, para comprar mesmo, o frango, em vez de proibir, então, proibir isso, vão comprar o que? Deviam pensar, não, temos que aumentar, o poder financeiro, desse desgraçado, desse miserável, que vive em Viana, para ele comprar frango, Daqui a pouco, vão proibir, proibido comer, cabeça do cabrito, cabeça do porco, porque está a ferir a sensibilidade, o porco, a cabeça dele, o rabinho, como fala o rabinho, os pés, Aqui em Angola, comem, extremidade de todos os animais, o porco, a pele, até a pele, mano, a pele, graças a Deus, a galinha, ainda ninguém come a pele, Deixa, na grelha não, terça-feira tem, show de humor, Orlando Capata, Ladilson, Colua Tremura, Simeão, Sargento Apito, Tirando o Colua, de resto que, está neste cartaz, comem, extremidades, dos animais, está aqui quem falou, Colua Tremura, Angola não é país para amador, estamos juntos, Deixa o like, compartilha a informação. Deixa o like, compartilha a informação.